Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Algum tempo atrás, eu postei esse cacto aqui, que ele tava com flores. Aí, as flores, né, deu várias flores, né, as flores secou e ficou isso aqui, né. Aí, esses dias, eu ia tirar, falei, ah, vou limpar, vou tirar pro cacto ficar bonito, né. E quando eu tirei um, eu percebi que isso aqui tem sementinhas aqui dentro, gente. Vocês acreditam que tem sementinhas? O que eu peguei tinha. Aí, esses aqui, eu vou abrir ali com vocês, pra ver se tem sementinha mesmo. Aí, ó, eu vou tá abrindo ali e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, realmente, olha quanta sementinha. Olha, a sementinha é bem pequenininha. Olha que a sementinha aqui tá, a sementinha tá grudada ainda, acho que não tinha secado bem. Olha aqui, ó, cheio de sementinha. Gente, muito legal, né? Muito, muito, muito legal as sementinhas. Eu não sabia, gente, sério mesmo, eu não sabia que era cápsula de semente. Eu achei que a flor tinha secado, né, que era o caulezinho da flor. Mas, olha, muito legal, né? Aí, essas aqui que ficou, eu vou deixar secar, vou deixar secar bem. Aqui tem mais uma bem sequinha, ó. Aí, eu vou deixar secar bem pra mim colher as sementinhas. Aí, se por acaso, você que tá vendo o meu vídeo quiser as sementinhas, aí eu vou deixar o zap aqui na descrição do vídeo. Você entra em contato e eu... Aí, você paga só o envio e eu te mando as sementinhas. Coloca no envelope, né, pelo correio, fica bem baratinho. Aí, se você tiver interesse nas sementinhas, eu dou pra você. Aí, olha aqui, ó, esse aqui tá com botãozinho, dois botãozinhos, ó, que lindo. Esse aqui também deu bastante florzinha, depois eu vou tá tirando esses aqui pra ver se tem sementinhas. Olha essa mamilaria que linda, ainda tá com florzinha, ó, mas tem bastante florzinha que já secou. Tem uma ainda aberta. Esse aqui é aquele da flor branca também, que eu já postei várias vezes, ó. É... Só tem mais um botão aqui só, mas esse aqui deu bastante flor, deu muita flor. E olha esse aqui, ó, olha o tamanho desse botão, gente. Que coisa linda. Botão enorme, né? Então, é isso, pessoal. É só pra vocês verem aqui, né, que... Que às vezes dá flor e você logo tira, né, quando seca. Mas é bom você deixar, que às vezes é... É cápsula de semente, né? Então, se você quiser as sementinhas, você entra em contato comigo. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.